Estamos aqui, chegando em Porto de Galinha, nesse documentário fantástico de Paulinho e Aretuza pelas praias do Brasil e do mundo. É a primeira vez que a gente está aqui nos papos. Talvez é para dar um passeio enorme, né? Vai ser toda a tração, é a tração, né? Esse é o primeiro capítulo da trilogia de Paulinho e Aretuza. Aguardem. A gente vai filmar ainda, viu? Tem muita coisa para vocês aí, né, amor? Muitas coisas, muitas aventuras, muitas loucuras. Vocês todos irão participar. Beijo! Tchau! Tchau!